É o Elite dos Mandela A novinha famosinha querendo pagar simpatia Joga xereca na pica, joga xereca pros cria Joga xereca na pica, joga xereca pros cria Joga xereca na pica, joga xereca pros cria Mucetinha sobe, mucetinha desce Mas te arrasta pro beco e põe tu papagão boquete Mucetinha sobe, mucetinha desce Mas te arrasta pro beco e põe tu papagão boquete Em novinha da zona leste, vou te passar visão Revoada começou, então tá com xerecão Revoada começou, então tá com xerecão Revoada começou, então tá com xerecão Tá com xerecão, tá puxar com xerecão É com o DJ Gordowski, valeu 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 A CIDADE NO BRASIL